Agora dê pausa. Agora canta comigo aqui. As palavras não sei Quando é preciso falar As palavras não sei Quando é preciso falar E quando os olhos se distraem Registra o que está a pensar E quando alguém se vai Tem tanto pra falar E quando você for Vai querer me contar O que aconteceu na viagem Você vai querer me contar E quando alguém se vai Tem tanto pra falar As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão Nada como chegar em seu lar Pra poder relaxar Quando os peixes querem te matar É tão bom dormir E então irá sonhar E a saudade vai bater E as palavras saem Temos que ficar sozinhos 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 As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão Quanto tempo ficarei sem te ver Sem falarmos aos ouvidos Quanto tempo ficarei sem te ver Sem falarmos aos ouvidos As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão As estrelas brilham mais que o sol Em noite de verão Em noite de verão Em noite de verão